Olá, eu sou Janaína Rosa, corretora de imóveis e hoje eu estou aqui no Vilares do Urbão. Quero te apresentar esse lindíssimo sobrado de ilha, bem aqui na avenida. Vem comigo! Viu só como essa casa é super prática e funcional? Dá só uma olhada no tamanho dessa piscina. Vilares do Urbão Vilares do Urbão